Uma dica bem legal para o seu final de semana ser mais divertido, venha ao Teatro Maxud assistir Sérgio Rabelo. Há mais de 100 semanas em cartaz. Olha, é muito tempo e casa lotada todo final de semana. Porque é engraçado, divertidíssimo e quem já assistiu, recomenda para todo mundo. Então se você já viu Sérgio Rabelo, sabe do que eu estou falando, deu muita risada, se divertiu bastante. Se você ainda não viu, aproveite. São mais de 100 semanas em cartaz, sucesso absoluto aqui no Teatro Maxud. O teatro é muito grande, casa lotada. Você pode ligar, reservar o seu ingresso. Aliás, uma dica legal, reúne a família, reúne os amigos, um grupo de pessoas, é garantido o riso, você tem toda a infraestrutura do Maxud. Aí aproveita, depois do teatro, deu muita risada com o Sérgio Rabelo, dá uma esticadinha. O Maxud são 5 restaurantes, 2 bares, tem estacionamento com manobrista, conforto, segurança. Você vai sair para se divertir em São Paulo, o que você pensa? Eu vou ao teatro, depois vou ao restaurante. Você faz tudo isso aqui no Teatro Maxud com o Sérgio Rabelo e depois aproveita a infraestrutura do hotel. Então é só você ligar de segunda a sábado, das 14h30 até as 21h, reserva seu ingresso, tem um super atendimento. Aliás, é uma dica legal também para congressos, convenções. Ligue e contrate Sérgio Rabelo, o pessoal adora. De segunda a sábado você pode ligar e reservar pelo 253-4411. Sérgio Rabelo, no Teatro Maxud, sucesso absoluto. Venha conferir.